A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura está intensificando o projeto de arborização urbana, começando pelas principais avenidas da cidade. A gente está plantando aqui na Avenida Maria Aparecida e Muniz Miquelim mais de 100 mudas de IP rosa, IP branco, IP amarelo e outras variedades também. Mais de 80 mudas já foram plantadas na Avenida Limeira e segundo o cronograma do Departamento de Meio Ambiente, toda a cidade receberá novas árvores. Já atingimos duas semanas 230 mudas, então assim por diante a gente vai plantando para chegar ao objetivo de mil mudas.